Olá, meus amigos, muita gente me pergunta, quando vem aqui para o Guarujá, porque a gente já mora aqui há algum tempo, ah, onde é que a gente come bem, onde é que a gente não é explorado e tal, o carnaval se aproxima, muita gente vai descer. Eu vou dar uma dica para vocês, é onde eu vou muito. Restaurante Hangar, fica aqui na Avenida da Praia, é um lugar bonito, uma comida excelente. E outra, essa é a grande vantagem, ele não vai encarar você como turista a ser explorado, o preço é justo, comida de alta qualidade, eu vou sempre lá. Restaurante Hangar, você não vai se esquecer, Hangar, onde guarda avião, é uma casa bonita na beira da praia, na praia da Enseada, aqui no Guarujá, tá bom? Experimente, Restaurante Hangar, você vai gostar. 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 Restaurante Hangar, você vai gostar.